Ajuda lá, ó Caminho, lá, Caminho, lá Tá não, tá... Este ano, véi Ainda deu certo, ó Ainda deu certo Tá de pente, hein Botou lá, cobrando essas coisas É só ver se tem mais impedimento Mas impedimento lá no SESI Eu dei e ele não deu Então foi o que aconteceu comigo também, pô Lá no Nibol